Horta com tambores, segunda parte Montagem da horta, passo a passo Após a limpeza e higienização dos tambores, faça um corte na diagonal utilizando-se uma serra, separando o tambor em duas pastas. Com a ajuda de um metro a uma trena, meça a largura dos tambores para cortar as madeiras onde o mesmo será fixado. Pregue agora os calços laterais. Alinhe os tambores na base. Pegue inicialmente pelo centro, utilizando um prego galvanizado, utilizado para fixação de telhado. Posteriormente, pregue as laterais, fixando assim o tambor no suporte. Como a ideia desse projeto é montar uma horta móvel, Vire os tambores de ponta cabeça para iniciar a fixação das rodinhas. Para não encarecer muito o projeto, vamos fixar rodinhas apenas de um lado. Do lado oposto, vamos fixar pezinhos com a mesma altura das rodinhas. Faça dois furos para fixar uma alça no lado dos pezinhos. Fure a lateral para fixação de uma torneira para retirar a água drenada. Agora que terminamos, podemos levar o canteiro de um lado para outro, facilitando o manuseio e a limpeza do local. Tchau! 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 Tchau!